Puxa a barriga disso, puxa a barriga, sou do mundo grossa Pô, é a rapa do Tacha, é a rapa do Tacha É a rapa do Tacha, hein? É a rapa da cachaça Tava bom ou tava ruim? Não, tava gostou demais, velho, não, sério Sapinga é Toninho Xavier, não é João Couto E a cachaça do Dinho, é boa ou ruim? É boa Boa demais Toninho Xavier, é do Toninho Xavier ou do Dinho? Não, Sapinga é do... Toninho Xavier É não Se a cachaça é lá de Muriaé, não é do Toninho Xavier, né, né É daqueles que eu tenho aqui não Olha o Murião, aí Muriaé pra cima do... Pra cima do frigorífico Aí cê sobe Chega o São Fernando Chega o São Fernando Aí cê chega ali Passa a ponte Aí primeiro barzinho é coca Do dia inteirinho bebi Essa é a pinga Essa é a pinga A gente cê tá brindo Falando em Trânsito Não, cê sentiu o gosto, não? Aí tomar no rabo Não, não é assim que cê fala Cê fala assim Aí tomar no Butterflips Não É a mão de tomar dentro do rabo Não é Ah Figa, tá enxergando